Fala galerinha tudo bem com vocês meu nome é Alan no vídeo de hoje pessoal vou ensinar para vocês como tá fazendo a instalação dessa fonte chaveada de 30 amperes tá galera é isso mesmo vamos mostrar para você como tá instala nela aí dando dicas de ligação aqui e tudo mais então acompanha esse vídeo até o final que eu sei que vai ajudar bastante geral aí você que tá vendo o vídeo tá e se eu ajudar vocês também galerinha ou se você já quiser fazer isso de uma vez se inscreva no canal aí ajuda bastante e é gratificante para gente ver numeração crescendo vocês não tem noção quanto é bom isso também deixa o like nesse vídeo comenta bastante aí dúvida e tudo mais elogio dúvida dica reclamação que você achar que deve comentar aí tá bom galera então eu tô sem enrolação bora bora ver esse vídeo então galerinha vai aprender aqui hoje como tá ligando como tá instalando essa fonte chaveada aqui muito bacana fontesinha de 30 amperes tá bom e é isso galerinha bora bora para diante tá ligando esses esses fios aqui para você não tá fazendo cagada aí e tá queimando e perdendo muita grana né galera vamos lá de início um comentário para vocês uma ideia uma dica e tudo mais essas fontes chaveadas não são aquelas fontes profissionais automotiva eu mexo com o som sou instalador sou vendedor e tudo então eu vou te explicar esse aqui é uma fonte mais simples para você montar uma caixinha residencial fazer um projeto você precisa de 12 volts aquela coisa toda então ela não é aquela fonte profissional que a gente é acostumado usar a fonte usina fonte é para apresenta aquela coisa toda beleza mas enfim bora bora lá bora aprender está lá beleza galera é o seguinte é essa fonte ela é muito bacana essa aqui já uma usada tá bom mas é dá para vocês verem da mesma forma de início já tem um desenho bem destacando aqui ó que é o que é explicando mostrando questão de 110 e 220 galera não é automática a gente tem que mudar na chave mesmo aqui dentro no buraquinho dela não sei se vai dar para vocês verem de relance vai dar que tem uma chavinha lá assim dá aqui ó a gente muda o botão é que fala 220 para cá 110 para cá fechou então você já muda para o que você usa se usa 110 aí já deixando 110 você usa 220 a deixa no 220 tá bom essa fonte ela tem um cooler para refrigerar aqui porque esquenta bastante né galera é uma fonte né então isso aqui já ajuda muito só costuma para dar um barulho né mas tá bom igual vocês viram aí 30 amperes tá fontezinha bem bacana tá bom curto bastante é isso agora partindo aqui para a parte da ligação que é essa aqui ó quer aprender um pouco mais sobre som acessórios e muito mais ganhar uma grana bacana abrir seu próprio negócio e tudo mais vou tá deixando o link na descrição do vídeo beleza confere lá galera seguinte para mim não esquecer aqui ó a gente tem esse regulador aqui é uma espécie de um potenciômetro que a gente gira né estilo assim um botãozinho você filma a chave de fenda fininha aqui a gente regula aí quantos é mas que a gente vai mandar para a nossa fonte se a gente vai mandar de 9 a 15 se eu não me engano que essa aqui é você gira se você quer 9 10 12 normalmente a gente quer 12 a 14 tá com a gente usa automotivo então você confere de quanto que ela tá porque talvez você liga ela no seu projeto aí ela tá dando 9 só então testa com o multímetro na saída fechou e temos um led verde aqui que indica que ela tá funcionando agora bora lá para a instalação galera aqui vem escrito vou deixar de jeito que brilha tá vendo dá para a gente ver aqui ó os as ligações de do negócio aqui ó primeiro a gente tem aqui a gente tem aqui pessoal l e n dá para vocês verem aí ó tá vendo aqui ó l e n beleza l e n é o que pessoal que são esses dois primeiros parafusos fazer isso aqui ó é aqui que a gente vai ligar nossa tomada para tá ligando na energia na luz no 110 já tá ligando as duas tomadas aqui ó primeiro e o segundo da esquerda a gente vai tá ligando aqui ó então um fio desse vai para tomada outro vai para tomada aí já vai tá funcionando nossa fonte já já vai ligar e tudo fechou o terceiro aqui ó não sei se dá para vocês verem o aterramento se você tiver a ferramenta aí na sua tomada aquela coisa toda você pode tá ligando aqui fechou os três meses então vocês viram agora que que vai salvar para gente aqui ó quatro parafusos que vai ser o que a saída né galera a gente entra com 110 e sai 12 volts né então aqui a gente vai ter o que ó esses dois primeiros parafusos aqui do meu dedo são negativo e os dois últimos positivos então se a gente começar por lá que a gente vai ter os dois primeiros aqui positivo e os dois segundos negativo um dois positivo três quatro negativo tá bom como a gente vai estar instalando ela galera não vem se você vai ligar uma fontesinha dessa você vai tá ligando um rádio de carro módulo alguma coisa assim que que você faz como a gente tem dois positivos e dois negativos a gente divide né galera os os fios para não sobrecarregar só num num parafuso né não tem necessidade você tem dois positivos que a gente faz vamos supor que você vai ligar um módulo um rádio é tipo uma caixinha trio você vai puxar o positivo do seu rádio ligar aqui negativo do seu rádio ligar aqui o positivo do seu módulo ligar aqui negativo do seu módulo ligar aqui sacou dividindo aqui para ficar bem legal então você fazer essas ligações conforme eu falei confere certinho aí você puxa aqui para parafusar né depois você abaixa trava e pronto você já ligou só a fonte só a fonte não tem segredo é você entrou com a energia dos 110 nela ou 220 aí ela vai já ligar e ela vai sair 12 volts se você tiver regulado aqui no na configuração bem simples bem fácil aí você usa sua fontesinha chaveada aqui porque você acha melhor comprar um projetinho residencial com a bancada de teste o que você preferir né aí vai ser o uso seu aí tá bom galera mas só atenção na hora de comprar a sua se for comprar esses modelos chaveada aqui tem uns modelos bem bacana de 90 amperes aquela coisa toda pode estar pegando também beleza galera então tá aí para vocês bem fácil dica de como tá fazendo a instalação dessa fonte chaveada de 30 de 30 amperes fechou meus amigos tamo junto é nóis meus amigos chegamos aí até o final né vocês viram aí como é que é bem fácil fazer essa instalação dessa fonte aqui qualquer dúvida pode tá me falando aí vou tá deixando descrição do vídeo aí nos comentários fixado link de curso automotivo confere aí para você ver se você quer uma grana tá não se esqueça de me seguir nas redes sociais tamo junto valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti